Faremos agora uma pequena pausa em nossa programação, mas logo estaremos juntos novamente apresentando 6 e 10, Telecurso Profissionalizante, Cálculo Técnico número 12, 6 e 30, Telecurso 2000, com as aulas de português número 49 e inglês número 15, 7 horas Bom Dia Brasil, 7 e 30, Bom Dia São Paulo, 8 horas TV Colosso, 12 e 30, Globo Esporte, 12 e 45, São Paulo já primeira edição, 13 e 15, Jornal Hoje, 13 e 40, Vídeo Show, 14 e 15, Renascer, Vale a Pena Ver de Novo, 15 e 40, Sessão da Tarde com o filme As Tartarugas Ninja 2, 17 e 20, Malhação, 18 horas, História de Amor, 18 e 50, São Paulo já segunda edição, 19 horas, Cara e Coroa, 20 e 10, Jornal Nacional, 20 e 45, Explode Coração, 21 e 50, Terça Nobre, Brasil Especial, A Farsa da Boa Preguiça, 23 e 5, Minissérie, Texas, Poder e Corrupção, Estreia, 0 hora e 20 minutos, Jornal da Globo, 0 hora e 50 minutos, campeões de bilheteria com o filme Crianças Adotadas, a história de uma mãe A Farsa da Boa Preguiça, A Carta da Boa Preguiça A Natura da Boa Preguiça, A Carta da Boa Preguiça, a história de uma mãe 22 e 50, Engaração, 18 horas, Vão Felia, a Ganta porgersina, 20 e 50, Maricela, 16, Maricela, 18 e 15, Maricela, 17 e 50, Maricela, 1,800, Maricela,